o Milley, o Helder, agradeceu o governo Lula, é, Javier Milley aqui, já que o Brasil tomou a embaixada da Venezuela ali, que era a embaixada da Argentina, foi expulsa, o Brasil pôs a bandeira lá, e o Milley veio agradecer, Helder, olha que coisa, agradecimentos a Brasil, agradezco enormemente a disposição do Brasil, a cárce, cargo de la custódia de la embarrada argentina em Venezuela, também agradecemos as representações momentâneas dos interesses de la República Argentina e seus cidadãos ali, oi, é personal democrático, vou traduzir aqui, hoje o pessoal de, eu adoro falar espanhol, mas eu vou castelhano, eu vou falar aqui em português mesmo, hoje o pessoal diplomático argentino teve que deixar a Venezuela em retaliação do ditador Maduro pela nossa condenação de fraude que perpetraram no domingo passado, não tenho dúvida de que em breve reabriremos a nota embaixada numa Venezuela livre e democrática, os laços de amizade que unem a Argentina ao Brasil são muito fortes e históricos, parece que alguém tomou a conta dele, cara, não é ele falando isso, a Venezuela respeitará portanto as disposições da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e da Convenção de Viena sobre relações consulares, tá? Eu me leio agradecendo o Brasil, aprecio muito a disposição do Brasil em assumir a custódia da embaixada argentina na Venezuela, Helder, aqui ó, os laços de amizade continuam, é o me leio aqui falando, cara. Foi o Conan, foi o Conan, foi o espírito do Conan. Não é possível que seja, é a irmã dele, ou é a irmã que escreveu. O que o argentino, o que os outros países entenderam, o que muita gente daqui do Brasil precisa compreender é que é o seguinte, o Brasil sozinho representa metade de tudo da América Latina, sozinho, tá? Sozinho. Nós somos a verdadeira potência aqui, América Latina, América do Sul, né? Na América Latina você tem o México e aí a relação fica um pouco mais equilibrada, mas a América do Sul, o Brasil representa metade de tudo, praticamente. Então não tem diplomacia sem o Brasil, não tem nada, não tem economia, não tem diplomacia, não tem relações internacionais sem o Brasil. Então quando a pessoa chega e fala, não, o Lula precisa romper com o Nicolás Maduro, cara, a gente não pode ter uma base americana, russa ou chinesa em cima da nossa cabeça. A gente precisa tratar isso da forma mais diplomática possível, da forma mais tranquila possível. Não é sair por aí rompendo com gente que está na mesma região que nós, tá? Independente do império que colocar a base ali, para o Brasil não é interessante, ok? Ai, mas o Maduro precisa ser repudiado porque ele é um ditador. O Maduro, ele pode ser repudiado por quem quiser, ele tem sim comportamento ditatorial, mas por outro lado, a gente não pode também, é difícil o bagulho, a gente não pode também bater palma para a extrema-direita entreguista, querendo liberar geral para os Estados Unidos em cima da nossa cabeça. É uma situação difícil, não é uma situação de bem contra o mal, é uma situação, uma dicotomia difícil de tomar lado. E a diplomacia brasileira está de parabéns mais uma vez, como esteve em outros momentos de conflitos complicados como esse, de tomar a melhor decisão possível sem tomar partido abertamente para que a gente não se prejudique lá na frente. Os entendidões aí de diplomacia, de geopolítica, queriam até que o Lula rompesse com o Putin. Não pode fazer isso, não tem como fazer isso. É um absurdo propor algo do tipo para um país como o Brasil, para um governo como o Lula. Tem gente que já propôs esse tipo de absurdo. Tem gente que já propôs o Brasil cortar relações com países do Oriente Médio, porque há ditadores em seus governos. Meu amigo, a gente faz um monte de negociação com aqueles países. Nossas relações comerciais são intensas com aqueles países. Você vai cortar a relação com o ditador, meu amigo? Cortar a relação com um país que comete tirania? Você já começa cortando relação com os Estados Unidos, né? Se for pensar assim, que invade outros países, que comete tiranias. Então, muita calma nessa hora aí. A gente muito qualificada para lidar com essa situação que acontece na Venezuela. E olha só, como o Milley e toda a sua criancice tem que se dobrar a diplomacia brasileira nesse momento? Sem o Brasil ele estaria fodido, cara. Tem um monte de empregados do governo, do Estado argentino, que estão lá na Venezuela. E aí, com esse aceno, o Brasil fica bem. O Brasil fica bem, porque ao mesmo tempo ele está ajudando as pessoas que estão sendo alvas da tirania de Nicolás Maduro, neste momento. O Brasil vai sair dessa como quase sempre sai de relações diplomáticas. Muito bem, né? São os apressadinhos da hora que acham que o Brasil não sabe lidar com esses problemas. Sabe, e está lidando. Historicamente sempre lidou. Está lidando. Historicamente sempre lidou. Mas, Helder, o Milley também está em Floripa. O Milley está em Floripa? Pô, Milley tem todo mundo. Milley com o Renato Três Oitão. Milley estava em São Paulo dançando com o Paulo Cogos. Milley redigindo nota com o Espírito do Cachorro Conan. Milley em Floripa, em todo canto. O Milley está aqui. Vou pegar o imitador do Renato Três Oitão, para vocês verem como ele fala. Quer dizer que você quer se sodomizar do porra, não é isso? Putz, mãe, não entendi, velho. Você está vindo aonde? Eu trabalho, trabalho no hospital. Ah, você trabalha no hospital. Então quer dizer que você trabalha fazendo transfusão de sangue para os elitistas que roubam as nossas criancinhas para manter esse catavismo mais jovem, porra, não é isso? Ah, a gente conhece, velho. Você está indo aonde? Estou indo para casa. Ah, se sustenta. Quer dizer que se sustenta, então, a bolsa do mercado bobilhado, porra, não é isso? Você prefere comprar Bitcoin ou comprar imóvel? Eu prefiro ter os dois, na verdade. Você venderia seu imóvel para comprar todo o Bitcoin? Não, cara, só tem uma casinha. Quer dizer que você prefere ter uma casinha que você vai depreciar com o tempo, que vai se depreciar com o tempo e vai virar pó, ao invés de você ter Bitcoin e morar debaixo da ponte, porra, não é isso? Eu vou reformular a pergunta, então. Você prefere tomar enxofre ou você prefere comer uma joca temperada com sangue de dragão, porra? Que? Que pergunta é? Você me entendeu? Pergunta, porra. Só de perto de mim, cara. Estou te perguntando, a porra. Só de perto de mim, cara. É sempre inteiro assim, esse cara, velho. Esse é que está dando o golpe. Que coisa insuportável. Não é isso? Hã? Hein? Não, mas a gente tem o Millet em Floripa também, Helder. Em Floripa também? Ah, não. É o Millet de Floripa. Pensei que era o Millet em Floripa, né? Que Florianópolis se tornou o berço ali, a Santa Catarina, o berço das eventos conservadores, Sepac e tudo mais. Agora a gente tem aqui, olha aqui, o Millet de Floripa. Viva lá, Liberda, carajo! Mas se olhar bem no rosto dele, assim, no centro do rosto dele, esquece o cabelo, esquece o costeleta. Ele é parecido com o Janones, velho. Olha ele aqui, ó, com... Imagina a pessoa chegar no Instagram e eu vou criar uma conta. Que conta eu vou criar? Nome, Millet, sobrenome, de Floripa. O cara tem mais de 40 anos e criou uma conta chamada Millet de Floripa, Marco Bezzi. Esse é o grosso do eleitorado bolsonarista. Millet de Floripa. Ele faz post casado com o Cogos, cara. O Cogos é de São Paulo. Para todos que estão me perguntando o que estou fazendo na Argentina, ou qual é o contexto dos vários vídeos meus em Buenos Aires nos últimos dias? Ninguém está perguntando nada. Não, ninguém. Tanto que tem 1.800 curtidas. Estou essa semana em missão, na Argentina, acompanhada a minha equipe do deputado Adhemar Meirelles, do PL, também conhecido como Millet de Floripa. O cara é deputado, brother! O cara é deputado. O cara é deputado e coloca na conta dele Millet de Floripa. Millet de Floripa. Mudou até de nome no meio do mandato. Puta que pariu. Tivemos reuniões na Casa Rosada com a equipe do Millet, na Câmara dos Deputados com parlamentares do La Libertad Avanza e na sede nacional do Partido do Millet, além de termos participado de alguns podcasts argentinos. Eu queria ver. O objetivo dessa viagem é trazer as boas experiências do governo Millet para o Brasil, tratar de possíveis ações do governo argentino acerca de refugiados dos regimes ditatoriais na América Latina, como de Maduro, estruturar uma cooperação de ação política entre os movimentos libertários latino-americanos. Seguiremos em Buenos Aires até sexta-feira, até amanhã, e temos previsto ainda algumas agendas no Senado argentino, Ministério da Desigulação e Redução do Estado e algumas outras ainda confirmadas. Na imagem, eu sendo recebido ontem na Casa Rosada, sede da Presidência da República Argentina. Ai, meu Deus do céu. Bom, o Bolsonaro tirou uma foto com ele. Vamos ver a foto? O Bolsonaro está com aquela cara de puta que pariu, meu Deus, olha o tipo de maluco que eu tenho atraído. A cara de desesperança do Bolsonaro. Porra, acho que foi longe demais, agora já era. É, as pessoas que gostam de mim, fazer o quê? E o Milley, o Milley de Floripa, é a personificação aqui. Milley de Floripa. 24, Joe Milley de Floripa. O Milley de Floripa, o Milley de Floripa, o Milley de Floripa, o Milley de Floripa e o Top Secret, talvez o Mr. Trump is arriving. Meu Deus. Não, ó, Roberto Boni, cover do Roberto Carlos. Vamos fazer algumas gravações aqui. Milley de Floripa e o Milley de Floripa, cover do Elvis Presley. Parece que a profissão de cover é a porta de entrada para o bolsonarismo atualmente. Pois é. Não, queremos ver vídeos bem, vídeos bons aqui. Olha o Milley com a Micheque, ó, será que passou a mão na bunda também? Será que passou a mão na bunda? E ela tá com a mesma roupa, Eldeira, só tem a mesma roupa. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. É, aqui, ó. Você viu que depois ela foi cumprimentar o Jorginho Melo, mandou ele colocar a mão pra trás, né? Sim, a gente tem esse corte. O senhor não assiste o canal, mas a gente fez esse corte ontem. Tá aqui o Milley de Floripa com os bonecão do Bolsonaro e do Trump. Olha que coisa, a motocéia. Esse país não tem jeito. Fica a música aí, velho. Fica a música. Eu sei, só queria pôr um trechinho. É a música do Milley. A gente vai perder o canal por causa da música do Milley. É o cara muito celebrado dentro do encontro do Bolsonaro em Santa Catarina. Ah, caralho. Olha o pavanato lá, pavanato, sei lá. Olha o que o pavanato tá entrevistando. Foi de Olavo sua carreira, né, meu querido? Foi de Olavo, né? Já era. Esse julga sério, hein? Júlia Zanata. Aqui, ó. Na Argentina. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo... Olha, ele veio pra São Paulo também, cara. Milley de Floripa. Milley de Floripa, olha. E tá fazendo sucesso, hein? Logo mais vira vereador também, vira prefeito, governador. Agora a pessoa tem como profissão ser um Milley de Floripa. Coronel Armando. O deputado muito combatente do Brasil e precisamos de pessoas com gavra para cortar gastos, cortar com oficina e devolver a liberdade para o nosso país. Eu vou falar com vocês aí. Para votos. Foda-se. Ninguém quer te ouvir. Põe foto do Milley verdadeiro. O Milley assistiu ao jogo Brasil-Uruguai ao lado de Bolsonaro. Ele tem uma verdadeira obsessão pelo Milley. Cararro, mano. Viu, Lani? Viu, Lani? Cararro! Aqui, ó. O maior evento... É, o cara se fez aqui no evento conservador, ó. O Milley. O Milley de Floripa é destaque internacional. Aí é destaque internacional. Claro que é destaque internacional, né? É só na Argentina falarem dele que ele vira destaque internacional. O Lanacion falou do Milley. É o diário. Tá virando mesmo. A atração internacional. Milley de Floripa. Mais um personagem de Florianópolis. Mais um personagem de Santa Catarina. Aqui na Galãs Feios. O Béssica. É, do ano ele é um dos melhores, né? Tá empatando aí com o Lobisomem de Tubarão. Tá empatando com o Lobisomem de Tubarão. O Lobisomem de Tubarão é insuperável, né? É difícil vencer o Lobisomem de Tubarão. Tem a doida do Farol também, que queria obrigar o cara a aceitar a vaga de emprego. O cara parou de fazer malabares, mas ele não quis. Você sabe que tem o Milley do Rio Grande do Sul também, né? Quem é? São cinco, na verdade. Beto Bruno, um abraço. Gross, Marcelo Gross, Boizinho. E todo mundo aí da Cachorro Grande, meus queridos amigos. É a mesma vibe, né, cara? São cinco, né? São cinco Milley do Rio Grande do Sul. Aí, grande banda.